Oi gente, eu sou o Leo do blog LVT Estilo e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que muita gente tem dúvidas sobre como comprar online, se chega certo, se o tamanho é o tamanho certo e hoje eu vim gravar pra vocês um unboxing de alguns produtinhos que eu comprei lá na Dafit e se vocês quiserem saber como que é a entrega da loja e se os produtos servem certinho e como funciona, é só continuar assistindo ao vídeo Bom, pra começar eu vou mostrar a embalagem, né, que ele veio nesse saquinho aqui ela veio fechada, mas eu já abri e ele vem bem embalado, tipo, sem nenhum raso, nenhum furo, nada e deixa eu mostrar tem isso aqui na minha embalagem, que foi eu mesmo que fiz, mas então, né, considerem esse saquinho, ele é fechado por essa parte e com a etiqueta ele é fechado por essa parte aqui, com essa etiqueta, com o endereço e o tipo de entrega e... bom, deixa eu tirar daqui pra mostrar pra vocês vieram as duas caixas lado a lado, que eu comprei dois tênis e vieram os dois juntos, né e o saquinho da Dafit, ele é tipo, muito da hora, porque ele é escrito Dafit.com.br de um lado, o melhor da moda, o melhor da moda chegou, está escrito aqui, tem um smile assim, um smile, e ele é tipo, estampadinho, aí tem como você faz pra trocar, e tipo, o saquinho tá explicando tudo e é muito bem embalado, muito daorinha as coisas vem a nota aqui, fiscal dentro do saquinho, que veio dentro de alguma das caixas que eu não lembro mais, e o que eu comprei lá? Eu comprei dois tênis da Coca-Cola Shoes e eu uso tamanho 40, e eu pedi o tamanho 40, e eles serviram certinho, e a caixa, tipo, toda caixa que você compra pelo correio, ela vem amassada, compra pelo correio é ótimo, né compra numa loja online e vem pelo correio, ela chega, tipo, amassada, porque, né, ele tem muito carinho com as suas encomendas, então desconsiderem, mas a caixa é muito bonitinha da Coca-Cola, vem, as duas caixas vieram com a etiqueta da transportadora, e com essa etiqueta mostrando o tamanho e o modelo do tênis e, por dentro, a caixa é, tipo, normal, né, você abre sem esse papel, aí você abre sem o tênis e o tênis é esse aqui, ele, dá pra ver, ó, ele não tem nenhum arranhado, nenhum machucado, nada, ele é, tipo, muito bem, vem até com um papelão aqui pra não amassar, o caderno tá aqui, e, tipo, serve certinho o seu número, e qualquer dúvida você pode olhar que vai ter uma tabela de tamanhos lá embaixo de todo site, todo site mesmo tem a tabela e é isso, gente, é, tipo, muito simples comprar, é muito mais prático, tem muito mais promoção, né, e vocês podem ver que ele é, tipo, muito bem acabado, né, muito daorinha, muito bonito, e os dois vêm, né, um em cada caixa, os dois vêm com esse papel em cima pra não, sei lá, não estragar o tênis, e esse é, e atrás eles são assim, e embaixo são vermelhos, sabe aquela tendência da Lobotan, que é a sola vermelha, todos os tênis, se eu não me engano, todos os tênis da Coca-Cola tem a sola vermelha, e eu acho muito legal, e, sei lá, adorei os dois, adorei mesmo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e espero que tenham esclarecido vocês de alguma forma, e qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo, que eu sempre vou responder todos os comentários, né, todos que eu consegui, porque por enquanto eu tô conseguindo todos, e qualquer dúvida pode comentar que eu vou responder, e eu sou quase, tipo, um extra em compra online, porque quase tudo que eu compro é online, e, gente, é muito mais prático, então, espero que tenham ajudado vocês de alguma forma, e lembrem-se de só comprar em sites confiáveis, tipo, da Pitch, Passarela, e o Com, e, tipo, os sites que você já conhece, loja, e, é isso, lembrem-se de olhar o site também, tá? Espero que tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de dar like aqui embaixo, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. Ah, gente, só mais uma coisinha, vocês, não sei se vocês viram, mas o Edu, do blog Aumenta Casa, se inscreveu aqui no canal, e a Rani já é inscrita, a mãe do Lu, e eu tô muito feliz e, não sei, gostei muito dessas duas inscrições, a Rani já é inscrita desde a tag do Lu, e o Edu se inscreveu agora, depois do vídeo dos meus blogueiros favoritos, e, gente, eu tô muito feliz, porque são duas pessoas que eu admiro, e, é isso, era só pra contar pra vocês, beijos, e até mais!